Eu adoro falar de futebol, principalmente quando eu falo do Neymar, né? Porque ele brilha mais fora do campo do que no campo. O jogador tem curtido alguns dias com os amigos em Ibiza, na Espanha, porque rico é ele, né meu amigo? No momento de lazer ele foi registrado aí por um fotógrafo que estava no local. Olha as imagens aqui que a gente tem pra vocês, ó. O fotógrafo fez essas imagens. Peraí, a Bruna Marquezine está ali do lado dele, é? Peraí, essa é a Bruna Marquezine que está do lado dele. Será que voltou a Bruna? Calma, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Ó, será que é a Bruna? Os amigos deles todos aí curtindo, né? A mãe do filho dele também, a Carol Dantas, olha a Carol Dantas também, aquela amiga do... Ele é amigo da ex dele, né? Da mãe do filho dele, vários convidados que também estavam com o Neymar. Agora vem cá, essa moça, olha aí, olha aí, o filho dele, né? O atual da ex dele, a Carol Dantas também aí. Agora, peraí, peraí, peraí. A Bruna Marquezine, minha gente, eles voltaram. Não, né? A Bruna, peraí. Né? A Bruna não, gente. Calma, né? A Bruna Marquezine não. Essa aí é uma influenciadora, a Bruna Bianca. É uma coisa assim. Nada. Sei de tudo, não é, mas olha como parece. Ele nunca esquece a Bruna Marquezine, né? Ele tá mais gordinho, né? Ó, Neymar tem se aproximado cada vez mais dessa influenciadora aí, viu? É Vucu, Vucu que chama, viu? Daqui a pouco eu tenho certeza que ele vai assumir esse relacionamento. Agora, cara da Bruna, ele não esquece a Bruna de jeito nenhum, né? Menino, inclusive, aí falando nela, né? A nova Bruna Marquezine aqui, ela conheceu aí o Neymar em dezembro, viu, gente? Durante um Réveillon, que foi uma festança. Olha como ela é gata. Agora aí ela tá aparecendo não, viu? Agora aquelas imagens... Olha, aí ela tá já, aí ela já tá aparecendo, né? Olha, foi um Réveillon que o craque realizou. Olha como é a cara da Bruna. Pois é, viu, gente? Foi um Réveillon aí no final do ano passado. Olha isso, ó. Eita, Bruna Marquezine. Mas é Bruna também, hein? Olha, foi nessa época que Neymar passou a seguir aí a moça no Instagram e paquerar ela também, né? O que mais chama a atenção entre os fãs do Neymar é que ela parece muito, bastante, muito parecida com a Bruna Marquezine. A modelo tem 27 anos, mora em São Paulo e também namorou aí o cantor Kaique, que participou também da última temporada do reality de férias com eles na Cara da Riqueza. Menino, será que tá rolando o Vucu Vucu e Neymar não esquece de jeito nenhum a Bruna na Cara da Riqueza, viu?